Oi, tudo bem? Eu me chamo Thiago Pena, sou médico veterinário e mestre de ciência animal. Neste vídeo, vamos aprender sobre o tapete higiênico. Tapete higiênico ecológico. É o tapete Bartô, totalmente borrachado, de tecido, mimetizando um jornalzinho. Então, eu nesse vídeo vou falar para vocês como que é uma dessas proporções que a gente tem para poder adquirir tapetinhos como esse. Qual que é o duíto com tantos tapetes que a gente tem no mercado hoje? Então, em falar de tapete reciclável, ponto negativo, já vou começar com ele que todo mundo comenta. Ai, Thiago, mas eu vou ter que ficar lavando. Ai, mas eu vou ter que me estourar na máquina. Vai ter que lavar. Como roupinha de cães, como qualquer outra coisa do seu pet que precisa ter uma higiene, um preparo de lavagem. Então, não se preocupe. Isso é só uma das situações de efeito coletral ruim, na condição de que tem três benefícios principais que eu andei pensando sobre falar sobre este tapete. Vamos lá. Condição número um. Ele é ecológico. Para cada um tapete desse aqui, acredita-se ou cita-se na embalagem que economiza 210 tapetes higiênicos, tá bom? Para quem tem uma vida não muito corrida, já entra com isso aqui. Vai economizar lixinho e tempo, tá? Os demais tapetes, os que a gente costuma utilizar, é só enrolar e virar lixo. Descarte, tá bom? Ponto número dois. Deixe o tapetinho ecológico. Você, mamãe e ou papai de pet que sofre para ensinar o seu pet a fazer xixi, talvez este seja uma das suas formas de conseguir um sucesso. Colocar um tapete desse, na onde vai ser o banheirinho dele, embebeda uma área com o xixi do seu pet e deixá-la à disposição. Ele vai cheirar e tudo mais. Aí depois, toda vez que você precisar lavar o tapete, sempre vai ficar um resíduo, porque o faro dos cachorros são muito melhores e tem mais receptores do que o nosso. Então, o cheirinho deles aqui do xixi vai ficar um pouco mais impregnado, não para a gente sentir, mas para o pet vai. E aí, vai ser uma forma dele sempre saber que é este o lugarzinho do xixi. Aos poucos, você vai tirando o tapetinho ecológico, se você quiser introduzir o tapetinho reciclado. Opa! Se você quiser adquirir o tapetinho descartável, aí você pode. Vai retirando aos poucos. E aí, quem sabe, dá certo. Outra situação é aquele espete que costuma destruir tudo que se põe para ele de novidade. Então, pacientes que têm o hábito de comer as coisas, engolir feltros e até mesmo coisas do tapetinho higiênico descartável, esse é uma boa pedida. Ele vai cavar e não tem nada para ele poder engolir aqui. Tá bom? Então é isso. Se você pretende estimular o seu pet a usar tapetinho higiênico, pode começar com esse. E se quiser ter uma vida ecológica, essa é a melhor pedida. Tá bom? É isso. Curiosidades como essa sobre produtos no mercado. Pede-se. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente que a gente vai ter o prazer de poder orientar vocês. Tá bom? Nesse universo muito louco, cheio de novidades, vamos trazer um a um para a gente conseguir desmistificar e trazer as curiosidades de bom uso deles. Tá bom? Eu me chamo Thiago, fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!